ETR66H, 700 VATRMS, tocando Las Galdérias ETR66H ETR66H, 700 VATRMS, tocando, SEMIFICANTリ Abaica! Bim lessons! Se inscreva no canal. Música 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 Vamos passar o Lebrão, mano? Música E já se eu quero tirar, se eu quero ir embora, como ela só Com o corpo que eu chegava, com a caminhada, com a caminhada E já se eu levou pra viva, e deixou cima A dificuldade, cava que cava, chava que chava Segura, segura, que volta, que volta, que vem A minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida Acaba que cava, chava que chava Segura, segura, que volta, que volta, que volta, que vem A minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida Eu quero ir embora, eu quero ir embora São circulantes, e depois do saca, que vão as casas Que são as caras do sacerdão É que a música impotsida, Corigal e pê, Água e pô. É a voz própria, É a sopeira, E aí, olha aí, olha aí Vamos ali Aham, mano, velho Flash, velho Aham, velho Aham 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL